Tão ousado a ponto de fazer a coreografia Jura? Aí? Jura? Mas então? Meu, então os caras até não afastam aqui Tem cabo aqui dentro É só ela É abrir espaço Vai Vai, vai junto comigo então Eu junto Vai Eu vou junto, eu não faço ideia Aí eu tô junto Mãozinha aqui Mãozinha aqui Vai, meu, bora Eu tô pronto Cinco, seis e sete A beautiful la 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 Now United, beautiful life Metiu o louco Metiu o memo Vamos na empolgação Desistiu ou disse a beautiful la 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 It's a beautiful la 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 Foi isso que o André fez Ele fez la 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 E o Lúcio na Egipte La 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 Mas eu não entendo Eu não entendo a dica Não entendo Ela falou Now United Now United Eu não entendo Eu não entendo Será que eles não entendem a nossa língua? Aí Não entendo Não entendo Não entendo Lúcio, eu não entendo a dica Não entendo É Nine to Nine Não entendo Não entendo a dica Deus Será que a dica é essa mesmo? Na United Não entendo Na United Não entendo Na United Não entendo Não entendo Na verdade, eu não entendo Como é que as pessoas Podem ganhar uma rodada Sobe o som, fazendo só lá, 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 lá. Você não entende? Então se prepara porque você vai conhecer um fenômeno e aí você vai entender melhor, Lúcio Mauro. Tá certo ou tá errado? Ai, eu tô louco! Tá certa a resposta! Preparem-se para um dos maiores fenômenos mundiais. Eu quero ouvir, Caldeirão. Nossa, eu não sei se tá chegando aí na casa de você, mas aqui tá ensurdecedor. Eles vêm aí de oito países diferentes. O primeiro grupo pop global que une mais de 160 milhões de fãs em todo o mundo. Cantando o sucesso, Beautiful Life. Sobe o som pra Now United! E vai! I am so glad you came and stole my heart. I'm for the better off of you. I'm for the better off of you. Look, you light up the sky like a billion lights. When I'm by your side, I'm in paradise. You're the breath in my bones. You're the fire in my soul. Oh, what a beautiful life. With you, what a beautiful... La 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 la... La 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 la... A CIDADE NO BRASIL 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 vamos fazer o seguinte vamos you know what we want let's hear the new song Flex that Ego vamos ver a musica nova esta falando aqui que é a primeira vez que eles vão cantar na TV this is the first time you're gonna sing this on TV it is this is the first time even if it isn't you have to say it is it is falaram que é mesmo É a primeira vez no mundo, de verdade, né? Eu pedi pra mentir se não fosse, mas era só aqui, é mesmo. Então, ó, agora aqui comigo é assim, ó. Prontos? Prontos? Everybody prontos? Na United Ao Vivo no Caldeirão! Let's keep it spiritual, we go side to side. Champagne ever says she time. She only like the tins that she likes. To go like that's that ego. I don't really care where we go. You know what I like in the night, in the night, in the night time. It's a vibe, it's a vibe, don't you be shy. That's that ego. Put your body out of your mind, though. I know what you like in the night, in the night, in the night. It's a vibe, it's a vibe, don't you be shy. That's that ego, ego, ego. And I, make it up, make it up. Yeah, yeah, yeah. Baby, keep me up. We got that good connection like Wi-Fi. I'm gonna let you decide. Oh, how you gonna go, go, my, my. I'm gonna let you know. I'm gonna let you know. I don't really care where we go. You know what I like. In the night, in the night, in the night time. It's a vibe, it's a vibe, don't you be shy. It's a ego. Put your body out of your mind, though. Call me in the night time. It's a vibe, it's a vibe, don't you be shy. Ego, ego, ego Ego, ego, ego Ego, ego, ego Ego, ego Sei que há questão de opinião Mas baby, isso é mais que a pressão Tô a fim, colei no teu portão A gente é melhor que casal de televisão Não dá, não sei o que fazer com o som Não dá, não dá, é pra já Não vou esperar o celular tocar Então vem cá Desta vez eu vou te dar um body Ego, ego, ego Ego, ego, ego E não só Meu ego tem fome Socoa, ego Festa, ego I wanna get happy You know what I like In the night, in the night, in the night time It's a vibe, it's a vibe, don't you be shot Festa, ego Put your body body on me, go I know what you like In the night, in the night, in the night time It's a vibe, it's a vibe, don't you be shot E ou, 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 e ou. Tchau! Flex dat eagle! Pela primeira vez na televisão. Na United Arendt tua. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, de verdade. Everybody that comes to the show